A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Temos aqui um remake da famosa série Walker, Texas Ranger dos anos 90, com o Chuck Norris, estrelado agora pelo Jared Padleck, o son de Supernatural. Só que diferente do Walker original, onde tudo era resolvido na base da porrada, aqui temos um Walker cheio de emoções, sofrido, que perde a esposa nos 10 primeiros minutos do episódio piloto, triste, desamparado, sofrido, bêbado, que está longe dos seus filhos há muito tempo. Aliás, a cena da morte da esposa de Walker, interpretada pela esposa de Jared no mundo real, Genevieve Padleck, segue a fórmula de todos os filmes de vingança dos anos 80 e termina com a cena com o nosso herói caindo de joelhos e braços erguidos, gritando dramaticamente para o escuro do céu da noite. Não! Darth Vader ficaria orgulhoso. Temos aqui uma série brega com momentos sofridos, trilha sonora que tenta fazer a gente se emocionar e um monte de personagens que a gente já conhece de outras séries dramáticas ruins. Aliás, esse drama todo nem parece que se encaixa no conteúdo normal da CW, cheio de dramas adolescentes e séries de super-herói. Não sei se Padleck sozinho vai conseguir segurar esse drama mais adulto, ainda mais com esse texto fraco, mas a tarefa mais difícil da série talvez seja fazer a gente acreditar que ele vai conseguir superar o Chuck Norris. Você assistia Supernatural? Acha que pular por uma série brega que tenha um drama pode ter sido uma boa ideia para o Sam? Deixa o seu comentário e se inscreve no canal!